Se o seu emprego é único e você ainda topa trabalhar para sustentar essa gente, você tem muito medo e você deveria estar feliz com a tua situação. O sentido da nossa vida é o sacrifício, todos nós vamos morrer. O sentido da vida não é o seu prazer, a alegria, não, é todos nós vamos voltar ao sacrifício, assim como o próprio Jesus teve, né? Então, tudo se trata de fazer o sacrifício por alguma coisa. Você tem alguém pelo qual você se sacrificar e tem graças a Deus. Através desse emprego, você está tendo a chance de você sustentar algumas pessoas que não teriam como se sustentar se você não fizesse isso. Isso é uma honra enorme. O pior emprego do mundo, o pior trabalho do mundo, ainda é uma honra. Quando você não sabe o que você quer fazer, faça o que é do seu dever. E a maior parte do tempo a gente não sabe o que a gente quer. Então vai fazendo o seu dever e sinta-se honrado por ter esse dever. Você tem importância para algumas pessoas. Você está salvando vidas, meu Deus do céu. Não é isso? Então, isso tudo é um proibitivo, eu sempre tentei me dedicar, levar aquilo a sério. Nenhuma experiência é inútil, você pode aprender com tudo, tudo, tudo e tudo. Quer dizer, e as piores e mais humilhantes experiências acabam se revelando. Eu creio em Deus, eu creio na misericórdia divina, eu creio que há a vida após a morte. Nós vamos ver Deus, nós vamos entender tudo o que se passou. E vai ser bom profissional. E assim, vai ser bom profissional. E aí, vamos lá. Amém. Amém.